Bom dia pessoal, eu estou aqui em Toyokawa, sequência do vídeo anterior E já estou quase chegando no local O que eu queria falar para vocês é o seguinte Eu uso uma GoPro Hero 5 Que é a única GoPro que eu comprei, que eu tenho até hoje, desde que eu comecei a gravar E na verdade já está pedindo uma outra Só que, enquanto a partida, eu precisava também fazer um upgrade do meu PC Que na verdade ele já estava nas últimas E eu estava usando o PC do meu filho para fazer as edições Então eu tinha uma escolha, ou eu comprava uma GoPro nova Ou eu fazer um upgrade do PC É claro que um PC custa muito mais do que uma câmera Só que no momento eu não tinha condições de adquirir os dois Então eu optei para fazer o upgrade no PC Ao invés de fazer o upgrade na câmera Ela está funcionando ainda, então por enquanto vai ficar com a 5 mesmo Até a gente ter condições de fazer um upgrade na câmera E esse PC foi eu mesmo que montei Então faz tempo que o anterior eu mesmo já havia montado Já que fazia já algum tempo Então eu tive que fazer um, vamos dizer assim Um curso rápido, né? Porque eu não lembrava mais algumas coisas De como montar, fazer a configuração Só que cada tempo que passa fica muito mais fácil A configuração do computador Bem mais simplificada do que antes Tem algumas coisas que ficaram melhores Tô falando isso porque de repente Alguém tem interesse Em saber Eu posso até fazer um vídeo falando a respeito Então essa é uma das novidades Eu montei esse PC acho que foi em mês 11 por aí E é o que eu precisava, né? Fiz uma pesquisa Os caras que fazem a edição Que máquina que os caras estavam usando e tal Não precisava ser uma máquina tão forte Mas mesmo assim ainda foi uma grana Porque Comprei algumas coisas pela internet E outras coisas eu comprei na loja física mesmo Isso é uma das coisas que Eu fiz um upgrade Eu tô falando isso também porque Eu assisto um cara já há algum tempo Que ele é português E há alguns anos atrás ele disse Que pra pessoa ser um Um motovlogger é só ter uma câmera Pô, tá num capacete E começar a gravar, né? E eu discordo um pouco disso Porque Se você Não souber um pouco Essas coisas Você vai gastar muito mais grana Você vai ter que Pagar pra alguém Montar pra você Ou você comprou um montado Alguma coisa desse tipo Então Você tem que saber várias coisas, né? É só É só apenas um Assim, a minha opinião a respeito, né? Você tem que ter E você vai aprendendo, né? Várias outras habilidades também O pessoal já tá esperando a loja abrir ali Deve ter as promoções, né? De começo de ano Aquela loja ali é pra quem trabalha com Roupa social, né? Estou quase já chegando no local Várias outras habilidades também 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 Vamos lá. Estou chegando ali para encontrar com o meu brother, Sadal, e ele deve estar parado nesse 7 aí. Olha ele ali, está parado lá. 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 Está parado lá.